Continuando no tema da promoção da saúde do bebê, o primeiro item que a gente falou foi sobre o clampeamento tardio do cordão, vamos passar para o segundo passo que pode favorecer bastante uma boa primeira hora e com isso um bom resto de vida do bebê. É o contato pele a pele. Isso é antigo, isso foi criado em 1970 na Colômbia, que a partir do momento em que o cordão foi clampeado, o bebê já está liberado, ele vai ao colo da sua mãe, ele é colocado em contato com o abdômen da sua mãe. Junto com o calor da pele da mãe e a mãe abraçando o bebê, já recebendo esse bebê no mundo, acontece o primeiro contato e o primeiro estímulo para a formação da flora intestinal do bebê. Dentro do útero, o intestino do bebê é estéreo, ele não tem nenhuma bactéria. Quando ele nasce via abdominal pela cesárea ou via vaginal pelo parto normal, ele vai ter uma formação de floras bacterianas diferentes. O ideal é a flora vaginal da mãe. Isso coloniza essa flora intestinal do bebê, que mais tardiamente vai ser o seu primeiro órgão de defesa. Começa aí a formação do sistema imunológico. O segundo contato é o contato com a pele da mãe, que também tem bactérias, que também são reconhecidas depois pelo bebê e para os quais a mãe já tem anticorpos que ela vai passar para o bebê através do aleitamento materno. Então cria-se aí um vínculo interessante da flora intestinal do bebê com a microbiota da mãe naquele momento. E além disso, o bebê já começa o seu passeio para fazer o último passo, para chegar no último passo desse caminho, que é o aleitamento materno já na sala de parto. Se ainda sobraram dúvidas, vou ter o maior prazer de esclarecer isso pessoalmente no consultório ou através dos meus contatos, sou facinho de achar. Twitter, Facebook, meu site na internet, fica totalmente à disposição de vocês.